Bom, galera, se você chegou aqui, já estou até empolgado para falar desse vídeo, tá? Você tem que acompanhar. Vem até o final que vai ficar muito bom. Esse computador é um computador de 5 mil reais e esse computador roda tudo, tudo. Qualquer jogo que você botar, ele vai rodar. Para montar ele, o que você vai precisar? 5 mil reais, claro, óbvio, entretanto. Eu vou passar mais ou menos a proporção das peças que a gente precisa para estar montando ele, tá? Então, 35% para GPU, que é a placa de vídeo. O que você vai comprar? 1.750 reais, vai estar ali próximo, ali chegando numa 2060, já é uma RTX. Ou uma 1660 Super, que é o que eu recomendo para vocês. Porém, pega RTX porque tem um monte de novidade da NVIDIA. A NVIDIA colocou algumas funções que você pode fazer até um fundo infinito, igual esse aqui que vocês estão vendo, tá? Não vai precisar mais de colocar aquele pano verde atrás, que é o Chroma Key, que o pessoal fala. Fundo verde. Então, vale muito a pena. Além disso, tem várias outras opções, melhorias para live e diversas outras coisas. Ó, feito isso, escolheu a placa de vídeo? Vamos para dentro do processador, vamos cair dentro. Cair dentro do processador. Agora você tem 25% desse orçamento de 5 mil. Dá 1.250 reais. As opções de processador nesse valor, hoje, o que você tem? 3.300X, você tem aí o 10.400 da Intel, tem também o 3.600, dependendo da promoção, se consegue colocar, já seria um processador 6 barra 12 e tem uma qualidade muito boa. Se você não conseguir ou quiser dar uma melhorada na placa de vídeo, ficar faltando alguma coisinha, eu recomendo comprar um processador um pouquinho mais barato e jogar mais na placa de vídeo, tá? Porque vale a pena e já dá para rodar em 4K, alguns jogos, mas já dá. Então, a partir da 2060, a própria indústria dos jogos já te fala assim, olha, daqui para frente é o Master Race, ele vai rodar qualquer tipo de jogo. Beleza? Então, vamos para um armazenamento, vamos ver o que dá para a gente comprar para guardar os seus arquivos. Para guardar os arquivos, o que eu recomendo? Gastar 8% do nosso valor, que seria R$ 400, você tem duas opções, pega um HD na faixa de R$ 200, mais um SSD pequeno, sei lá, R$ 120 GB, ou pega um SSD de R$ 500 GB. Eu já pegaria logo o SSD, que eu acho que vale mais a pena, pegar um NVMe, vai dar uma velocidade bem boa aí para a gente trabalhar com ela. Se não der o NVMe, pega o SATA mesmo, normal, não tem problema nenhum. Ó, a fonte, R$ 400, vai dar 8% também, vamos manter o mesmo valor ali do armazenamento, que aí você vai precisar de energia, R$ 400, você compra uma fonte aí de 500 watts, que é o suficiente para esse sistema. Infelizmente, vamos ter que continuar, como o preço da fonte está um pouquinho caro agora, né? Então, a gente vai colocar aí uma fonte de mais ou menos R$ 400, que seria uma de 500 watts, 80 plus bronze, e deu. É o que vai dar para a gente colocar, tá? Ó, placa-mãe, placa-mãe, vocês vão para uma placa-mãe intermediária. O que vai ser? Na AMD, vocês vão pegar uma B350, B450, eu acho que vai ficar por aí, vai ser o que o orçamento vai permitir, são R$ 600, tá? E na Intel, você vai colocar uma acima da de entrada, no caso da entrada décima geração, você vai ter que procurar uma R$ 460 para colocar aí seu equipamento, tá? Para botar no seu sistema. Se não der, beleza, não tem problema também, bota uma de entrada. Que vai funcionar, no caso da Intel, perfeitamente. Ó, memória RAM. Memória RAM, eu dedico mais ou menos 7% do valor do seu orçamento. Esse 7% do seu orçamento, o que você faz? Vai dar R$ 350,00. Pega uma memória muito boa com RGB e coloca. Você pode tirar um pouquinho do processador ou da placa de vídeo, tá? E colocar dois pentes. Eu recomendo nesse computador começar com 16GB. Seria muito bom. A respeito do gabinete, o gabinete são 5% do seu orçamento total. Esse orçamento total que vocês têm, de 5%, vai dar R$ 250,00. R$ 250,00 é um gabinete bom, show de bola, você compra lá, pode ser um pouquinho personalizado, tá? Esse de entrada. Se tiver abertura na frente de tela, é a recomendação que eu dou para vocês e vai valer muito a pena. Comprou uma placa de vídeo, comprou um computador desses R$ 5.000,00, prepara para o mundo dos games. Agora é o PC Master Race. O PC Master Race cai dentro, vai ficar muito bom. Os videogames estão usando a mesma coisa, que agora a placa de vídeo também adotou. Então na próxima geração, agora em novembro, vai sair, novembro de 2020, a geração 3000 da NVIDIA. Se der tempo, na hora que você ver esse vídeo, vai para a geração 3000. Está vindo muita coisa boa, a melhor velocidade está chegando agora e você vai ter uma infinidade de coisas que vai estar compensando. Então espera um pouquinho, segura a onda. Eu acho que na Black Friday, mês que vem, já vai ter alguma coisinha aí para a gente no mercado. Então, se você assistiu esse vídeo, curtiu, dá um like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho